Então... E essa Paula que sofreu tudo isso, continuava sozinha na época ou veio o pessoal de Brasília ficar com você? Como é que foi esse momento aí? E se arrasta há quantos anos já? Há um mês de cirurgia. Há um mês de cirurgia? Isso. E dois meses de contusão. E dois meses de contusão. Na realidade, um dos fatos que foram muito bons pra mim é que o dia que eu sofri essa contusão, eu estava em Brasília. Ah, perto da sua casa. Foi um jogo em Brasília, onde tinha no mínimo 400 pessoas, entre familiares, conhecidos e amigos. Então quer dizer, eu me senti pelo menos muito bem acolhida, sabe? Muito bem... Já estava em casa. Bem parada. Já estava em casa. É. Então, talvez eu comece a pensar nisso, eu vejo, tendo que tirar o lado bom de tudo. Se eu estivesse em São Paulo, eu estaria sozinha, só eu e meu irmão, sabe? E talvez não teria o mesmo amparo, o mesmo carinho, sabe? Em geral, o que eu tive em Brasília. Agora, tem um outro lado também, né? Você estava em cena, né? Vamos falar agora do aspecto esportivo e artístico, né? Porque a gente pode fazer uma iração. Quer dizer, você estava em cena, estava no palco e sai de cena e sai do palco, né? Se não estiver muito bem de cabeça, pira, né? Pira. É um negócio alucinante, porque aquele dia, principalmente, eu queria mais do que nunca jogar bem, sabe? Ajudar o time o máximo para que a gente pudesse ganhar e todo mundo sai feliz. Porque eu sabia que depois dali, toda a minha família, amigos e conhecidos iam estar juntos. Havia todo mundo lá para casa. A gente ia fazer uma festa, uma confraternização. Então, o meu desejo naquele dia era muito focado aí, sabe? Que tudo desse certo para que todo mundo saísse feliz. E aí, o dia continuasse feliz, continuasse bem, como tinha sido até ali. E, de repente, foi um... Sabe, eu não sei dizer o que eu senti na hora. Às vezes, eu lembro daquele momento, um olhar de pena, que é natural. Das pessoas olhando, né? Que me amam, né? Que dó, né? Que foram ali para me ver, né? Lembra e ainda se emociona, né? Mesmo passados alguns meses... Ah, mas é muito presente. Sempre que a imagem vem à cabeça de tudo isso que aconteceu, dá vontade de chorar. Dá. É muito complicado, né? Mas... Você volta já já. Você tem muita coisa para contar. Jovem, 22 anos, bonita, tem uma história de vida muito legal, mas uma contusão sempre machuca muito o atleta, a gente sabe disso. Já já nós vamos voltar a conversar com a Paula. Paula pequeno, 22 anos. Tem muita coisa para dizer para nós. Até já. Essa conversa com a Paula pequeno, prossegue, grande atleta do vôlei brasileiro, jovem atleta, extremamente competente, que vai voltar para jogar na seleção brasileira, participará de jogos olímpicos, sem dúvida. Tem muita história para contar, uma história que marcou um pouco o coração dela. Ela aprendeu nessa contusão, como dizia no bloco anterior, a conhecer um pouco mais o corpo dela, mas você também aprendeu, imagino, a conhecer um pouco mais as pessoas. Hein, Paula? Olha, eu não tenho nem muito o que falar sobre isso, porque foi para mim uma grata surpresa. porque todas as pessoas, e até quem eu não imaginava, sem faltar ninguém, ninguém, me ligaram, sabe? Prestaram todo o apoio, sabe? Deixaram à minha disposição qualquer tipo de ajuda que eu precisasse. Isso, para mim, foi muito legal. É nesse momento que, como você falou, a gente vê quem realmente se preocupa com a gente, quem realmente torce por nós. Então, para mim, eu só tenho a agradecer a todas as pessoas que estiveram à minha volta naquele momento, ou até mesmo um pouquinho depois, que ainda fica muito recente. Eu tento, da melhor maneira, tirar tudo de bom dia, sabe? Para que eu possa só amadurecer e, quem sabe, conhecer até melhor o meu próprio corpo, sabe? E entender o que eu devo fazer a mais para que, talvez, isso não me atrapalhe daqui para frente. Legal, Paula. Então, todas as ligações, os telefones não paravam, não paravam durante duas, três semanas. Isso era muito legal. Nenhuma decepção? Nenhuma. Nesse episódio? Nenhuma. O que é raro, né? Raríssimo. E, assim, a própria... Desde diretoria, atletas, comissão, fãs, amigos, às vezes conhecidos, pessoas que não me conhecem, sabe? Um carinho imenso, uma coisa... O que eu recebi de e-mail foi um negócio impressionante. A parte de marketing do Finasa, até hoje, recebe muito e-mail, muito e-mail, muito. E, outro dia, até recebi o e-mail de um jogador de futebol lá de Brasília, que sofreu uma contusão gravíssima, que... Ele bateu o joelho na trave e quebrou a rótula em oito pedaços. Então, assim, ele ficou dois anos para voltar. Eu tenho que ter seis anos, seis meses. Ele tem pessoas de dois anos. Que luta, hein? É uma luta muito grande. Ele ter escrito uma carta para mim, sabe? Ele ter me contado a história dele. Ele ter mandado o jornal para mim, com todas as informações, para que aquilo me ajudasse, foi muito importante, sabe? Então, eu não tenho queixo a fazer sobre ninguém. Só tenho a agradecer. Agora, você falou seis meses, preciso de seis meses para voltar. Você está muito mais próximo do retorno do que já esteve. Queria que você falasse dessa luta diária, todo dia. Porque eu imagino que você esteja fazendo fisioterapia todo dia, ou muita, muita, muita fisioterapia. Como é que é essa luta diária? É uma luta difícil, como eu sabia que seria, né? Mas eu acho que a partir do momento que eu operei, que eu vi que já estava feito, que eu precisava ter fé e cabeça boa e correr atrás, eu passei a colocar metas diárias para mim, até para que eu não caia numa rotina e isso acaba atrapalhando, sabe? Então, quer dizer, cada dia que passa, eu, graças a Deus, estou superando expectativas, sabe? O meu tratamento está sendo muito, muito, muito bem feito, né? É um elogio aos fisioterapeutas e quem me ajuda. E a minha resposta está sendo muito boa também, sabe? O meu joelho, eu preciso dobrar 135 graus. Com o meio, eu já dobrei 130. Então, é uma coisa, sabe? Cada dia que passa, cada grau que eu ganho, sabe? Cada hora que eu vejo a minha musculatura, a musculatura da perna esquerda, já é o de Darlene Sampaio. Ela está louca para aparecer, sabe? Porque eu ainda não sei nada, né? Então, eu falo, bora, Darlene, bora, que precisa aparecer. Então, eu vou colocando metas para mim, até para que isso me estimule, me dê algo a mais, né? É uma vontade a mais, para que aí o próprio psicológico ajude, né? Claro. Por falar em psicológico, em que momento bateu uma certa depressãozinha? Antes ou depois da cirurgia? Escolha. Ah, antes todo dia. Toda hora que apareceu. Antes todo dia, né? Todo dia. Depois não. Depois bateu o dia que eu vi uma reportagem da Darlene Sampaio, que me faz chorar. Eu posso ver aquela menina no solo, que eu fico maluca, acho lindo, que ela faz uma facilidade, uma coisa que... E aí ela sentadinha, aí conversando, contando a história da vida dela, e ela começou a dizer que sofreu uma contusão no joelho, e aí naquele momento ela começou a chorar, que também ficou fora de uma olimpíada, então ela começou a chorar, aquilo me deu um baixo astral muito grande, sabe? Mas ao mesmo tempo me deu muita força, por ver que ela brilha tanto hoje, passou pelo mesmo que eu estou passando, e continua guerreira, continua lutando, sabe? Como eu também estou fazendo, e vou conseguir, se Deus quiser, voltar bem, sabe? Às vezes até melhore, que é o que eu quero. E eu acho que foi só essa vez, as outras vezes eu procuro me policiar, para que isso não atrapalhe, por mais que seja humano, né? Lógico, é uma situação difícil, mas eu ultimamente não estou me deixando abater por nada, não. Até porque, eu repito, você está muito mais próximo da vossa, porque agora que você não tem que ficar abatida mesmo, pode até lembrar, ficar emocionada com as coisas todas, você vai ter história para contar para os seus filhos, para os seus netos, mas de qualquer maneira, você está muito mais próximo de momentos alegres do que de momentos tristes. Então, eu queria que você falasse exatamente, e eu lembro dessa matéria que você falou do Dayane, quando ela disse que ficou muito emocionada, e agradeceu muito as amigas dela, que deram apoio, que elas me ajudaram muito, e começou a chorar e não parava de chorar. O que que vem a sua cabeça para a gente fazer alguma coisa mais ou menos parecida? Te ajudaram muito também? As pessoas te ajudaram? Você poderia citar alguém, por exemplo, algumas pessoas que te ajudaram? Poxa, mas que companheiraça! Que amigo! Que tamanho de amiga! Que amigo! Que amigo! Que amigo! Que amigo! Obrigado.